Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo diferente do que eu já trouxe aqui pra vocês Na verdade vai ser um teste Eu decidi mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas de fim de ano O que eu comprei Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa super consumista Eu custo comprar as coisas Mas esse fim de ano teve muitas oportunidades que eu vi E eu percebi que era interessante eu usufruir disso Aproveitar a oportunidade e comprar aquilo que eu tava precisando Então aqui vão ter comprinhas com preços maravilhosos E não vai ser só um vídeo eu mostrando as comprinhas que eu fiz Mas também vai ser um vídeo de dica Em que eu vou falar pra vocês como eu fiz pra pagar tão barato Nas coisas que eu vou mostrar aqui Gente, tem coisa de 2 reais Mas assim, vocês nem vão acreditar Então como eu já falei pra vocês Esse vídeo vai ser um teste Então se você gosta de vídeo de comprinhas Se você gosta desse conteúdo Já deixa o seu like aqui Porque é muito importante pra eu saber E o YouTube recomendar pras pessoas E se inscreve no canal também Porque as comprinhas de hoje Vai revelar um pouco de como vai ser o nosso fim de ano Então vai sair muito vídeo legal aqui pra vocês Muito conteúdo maravilhoso Eu ainda tô fazendo um suspensezinho Mas gente, sério, se inscreva Porque vai valer a pena sim os próximos vídeos do canal Então chega de enrolação E bora começar a mostrar as comprinhas Quem me segue lá no Instagram Já viu algumas dessas comprinhas Que eu já mostrei pra vocês Eu não mostrei todas Então se você não me segue Me segue por lá Mas eu vou começar aqui Por esse pacotinho Todos os pacotes, gente, já estão abertos Porque já faz um tempo que chegou Mas aí eu quis colocar aqui Guardei os pacotinhos pra ficar mais emocionante E o primeiro é Essa Beauty Blender Gente, olha que macia que tá Essa Beauty Blender E vocês não vão acreditar Eu paguei R$1,70 Nessa Beauty Blender R$1,70 Eu confirmei o preço aqui E eu comprei na Shopee Nesse momento, gente Ela não tá com esse preço mais Porque foi naquela promoção De Black Friday, sabe? Que tá durando até hoje, na verdade Mas são coisas variadas Essa Beauty Blender Ela não tá de R$1,99 R$1,70 Mas a última vez Ela tava de R$1,99 Então eu vou deixar Todos os links aqui na descrição Caso vocês queiram ir lá conferir, tá? E ela é muito boa, gente Muito macinha Maravilhosa Eu amei demais Tô amando fazer as minhas makes com ela E eu só não comprei mais Porque eu fiquei com medo dela ser dura, sabe? Maravilhosa Bora pro próximo Peguei aqui a Aleatório Comprei esse óculos aqui Ele é masculino pro Jonathan, ó Ele tem essa lateralzinha aqui Marrom Não fica muito bom pra mim Porque ele é masculino, né? E eu paguei, gente R$5,99 nesse óculos Sério É claro que não tem proteção UV Nem nada Mas é mais aqueles óculos mesmo Pra tirar foto Porque ele é super É... Moderno, assim Charmoso Eu achei a cor dele muito bonita também Que é um marrom E eu vou deixar o link dele Aqui pra vocês também Porque o Jonathan amou esse óculos Próxima comprinha Foi isso aqui Eu inclusive... Ah, eu acabei de estragar Caiu uma folhinha Vou deixar aqui passando pra vocês Na tela Como que eu coloquei ele ali na minha estante E é um galinho de árvore Um matinho assim, ó Bem lindo mesmo E eu paguei R$3,00, gente Lá na Shopee Assim, foi muito barato Ó, ele tem 2 metros Bem grandão E eu achei bem bonita a folha, sabe? Não é muito uma folha Super artificial Dá pra enganar Maravilhoso E eu queria bastante E fica lindo em fotos, né, gente? Fica maravilhoso decorar isso aqui Decorar o fundo da... O fundo da foto, né? O cenário Com esses matinhos Muito fofo Lembrando que o link de todos os itens Que eu comprei na Shopee Vão estar aqui na descrição Então se você quiser comprar igual É só clicar lá e comprar, tá, gente? Isso aqui não é publi Quem dera se fosse Eu comprei tudo mesmo Porque eu encontrei lá, enfim Próxima comprinha Gente, essa aqui Eu simplesmente amei Eu comprei 2 buckets Eu não sei se é assim que se fala Eu acredito que sim, ó Comprei um rosa Ai, muito lindo Eu amei, gente Eu tava louca com um Porque tá super em alta, né? E eu paguei muito barato E comprei um preto também Esse aqui, na verdade, eu comprei pro Jonathan Mas é claro que eu vou usar também, né, gente? Porque eu não sou obrigada Ó E eu paguei somente R$8,00 em cada um Gente, isso aqui tava muito caro Eu procurei Achei de R$30,00, R$40,00, R$50,00 Até mais caro E eu paguei R$8,00 Tipo assim Maravilhoso E ele tem uma qualidade muito boa Assim, não é só porque é baratinho Que é ruim, ó Ele tem a madeirinha do Brasil aqui Muito fofo Que se você não gostar dá pra cortar Mas eu não vou cortar Gente, e fica muito lindo, né? Fala sério Próxima comprinha Peguei aleatório aqui também Não sei qual que é Hummm Mais grossa E ele é mais compridinho aqui Que tá super em alta E eu paguei somente R$4,00 nesse óculos Gente, eu arrasei Nas minhas compras de fim de ano Fala sério Se eu não arrasei Deixem aqui nos comentários Mais uma vez Não é óculos Que tem proteção UV Mas é aquele óculos Pra você dar o close Lá no Instagram Tirar uma foto E esse aqui é unisex Comprei pra mim e pro Jonathan Nós dois vamos usar Olha que lindo Eu amei Nossa Eu fiquei louca Quando eu comprei essas coisas Porque tipo assim Eu comprei várias coisas Deu tipo R$30,00 Foi mara Próxima comprinha Tá sendo bem rapidinho, gente Esse vai ser um vídeo bem curtinho Mais um óculos Uhul Uhul E eu paguei R$3,00 Tá bem sujo aqui Não sei se tá dando pra ver na câmera Eu paguei R$3,00 Nesse lindo óculos Super instagramável Como diz o povo, né E aí eu escolhi rosa Porque eu comprei alguns lookinhos rosa Para os próximos vídeos Que eu preciso Eu não posso dar muito spoiler, gente Mas vai ficar muito lindo Uma foto Com esse óculos aqui, ó Olha que lindo E muito barato Tinha preto Tinha vermelho Todas as cores E eu vou deixar O link dele Aqui na descrição Pra vocês também Lembrando que esse valor Que eu paguei Foi naquelas promoções Relâmpago A promoção Ela continua Mas com novos itens Pode ser que você entre E seja com esse preço ainda Mas Entra lá, gente Não custa nada E dá uma olhadinha Ah, gente Todas essas compras Foram com frete grátis Lá na Shopee Então eu comprei tudo Com frete grátis Separado Tipo assim Eu paguei 3 reais nesse óculos Eu paguei só 3 reais Não paguei o frete Maravilhoso, né E até hoje Está com frete grátis Então aproveita Que é frete grátis Sem valor mínimo E peraí Que as minhas comprinhas Ainda não acabaram Comprei esse chinelinho aqui Da Ipanema Que eu mostrei Gente, tá sujo já Porque eu usei É a realidade Comprei pra eu passar A virada de ano Olha, é dourado Maravilhoso Esse aqui eu não comprei Na Shopee Eu comprei no shopping Foi um vídeo Foi no dia que eu gravei Qual vídeo? Foi no dia que eu gravei O vídeo de looks de Natal E eu paguei 24 reais Achei super baratinho Está preto já Porque eu já usei Eu sou 10, gente Eu compro pras coisas Mas eu uso antes Entendeu? E pelo visto Está bem preto mesmo Tem até a marca Dos meus dedos Mas enfim Paguei super baratinho E ela é muito confortável Maravilhosa E por último Mas não menos importante Na verdade Eu acho que é o mais importante De todos O meu tênis branco Que eu estava querendo Loucamente Louca querendo Jesus amado Jesus amado Como eu estava querendo Um tênis branco Deixa eu ver se eu consigo Mostrar de perto Olha que lindo, gente Ele tem a plataforma Mais alta Assim, ó E eu comprei No número 36 Por 90 reais Comprei 36 Um número a mais Do que eu uso Eu uso 35 Porque o 35 Eu falei para vocês Lá no Instagram Que estava machucando O meu pé Então Ai, gente Em breve Vão ter muitos Louquinhos Com esse tênis aqui Esse aqui Eu estou guardando Estou com dó de usar Mas em breve Usarei Olha que lindo Olha que maravilhoso E eu paguei 90 reais Queria ter pago Mais barato Eu acho que se fosse Em outra época Eu teria pago Mais barato Mas eu amei demais, gente Então achei Super valeu a pena E essas foram As minhas comprinhas De Natal Vocês podem ver Que eu pechinchei mesmo Comprei só O que estava bem baratinho Que eu estava precisando Tudo aqui Que eu comprei Eu estava precisando E eu queria muito Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram Desse vídeo Se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Que é para eu poder Trazer mais para vocês Se vocês gostarem É claro que eu trago mais Esse vídeo Está sendo liberado No Natal Então eu quero desejar Para vocês Um Feliz Natal Que vocês possam Mesmo se reunir Com a família De vocês E que esse dia Seja mágico E maravilhoso Na vida de vocês Tá bom? Se inscreve aqui no canal Porque vai ter Vlog do Natal Aí Vão ter coisas Depois do Natal Vão ter coisas No ano novo Então se inscreve Para você não perder nada E me segue lá No Instagram também Que por lá Você fica mais pertinho De mim E a gente pode Bater o maior papo No direct Vou deixar aqui No cantinho Para vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau